Olá, tudo bem? Estamos fazendo aqui uma série de vídeos sobre catarata. Se você ainda não viu, dá uma olhada lá. A gente já falou sobre os cuidados pré-operatórios, a gente já falou sobre os cuidados do dia da cirurgia de catarata, e agora, nesse vídeo, a gente vai falar sobre os cuidados pós-operatórios. Não adianta nada a gente fazer tudo certinho, ter tido uma cirurgia de sucesso e a gente estragar todo um trabalho bem feito. Então, se liga aqui que a gente vai ver o que você precisa fazer em casa para manter o sucesso que foi obtido na cirurgia. Chegamos em casa, tivemos uma cirurgia bem executada, foi um sucesso. Qual é o primeiro passo agora para você seguir e manter esse sucesso? O uso correto dos colírios. Eles são de extrema importância. Se você me perguntar qual é o principal passo do pós-operatório, esse é o primeiro, esse é o fundamental. O uso correto dos colírios impede que você tenha infecção e inflamação no olho, que são ruins para a sua cirurgia, que vão prejudicar o resultado da sua cirurgia. Então, usar os colírios da forma correta, como está escrito na receita, é fundamental. Segundo passo do sucesso da cirurgia de catarata, qual é? Como eu falei no vídeo anterior, é uma microcirurgia. Ela é feita num microscópio. A incisão tem 2 milímetros. Você não tem ponto no olho. E o que fazer para não ter problema, para não ter infecção, para não ter inflamação, para a lente não sair do lugar? Repouso. Você não pode carregar peso. Você não pode fazer força. Você não pode abaixar a cabeça. Quando a gente fala abaixar a cabeça, é um movimento de quadril. Não é olhar para baixo. Olhar, movimento de pescoço, não tem problema. Até porque se você ficar olhando para cima e andar, você vai acabar atravessando. Ninguém consegue andar olhando para cima, sem tropeçar em nada. Então é muito importante que você tenha em mente que você não pode ter essa flexão de quadril para frente, para evitar que o peso suba em direção aos olhos e que isso empurre de certa forma a lente para sair do lugar. Outro passo importante a seguir, nesse mesmo sentido, é a posição de dormir. A gente recomenda que nos 5 primeiros dias, você durma ou de barriga para cima, ou do lado do olho que não operou, para evitar compressão e para evitar que essa lente saia do lugar nesses primeiros dias. Afinal de contas, como a gente falou, é tudo muito pequenininho dentro do olho. E qualquer movimento brusco ou com pressão do globo ocular podem fazer com que essa lente saia do lugar. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, é importante que você não realize a atividade física pelo período de 30 dias. Isso pode variar um pouquinho de médico para médico, de cirurgião para cirurgião. 30 dias é o tempo que eu acho pertinente para a lente cicatrizar e evitar com que ela saia, com que ela se desloque com as atividades físicas. Alguns cirurgiões podem recomendar um pouco mais de tempo, outros menos, mas, em geral, 30 dias é um tempo suficiente para isso. Alguns mitos agora, em relação ao pós-operatório, são Ah, eu posso ver televisão? Pode. Ah, eu posso ver o meu celular? Pode. Pode ver o computador? A visão não gasta. A lente não vai gastar. Você pode fazer a cirurgia e no mesmo dia, se já estiver enxergando bem, pode ver a sua televisão, pode mexer no seu celular, pode mexer no seu computador. Pode, eventualmente, gerar um certo desconforto por conta do procedimento cirúrgico. Ou seja, uma irritaçãozinha, uma coceira, um lacrimejamento, mas isso é passageiro. Se, obviamente, você sentir, você para, evita aquilo durante um certo tempo, mas, no dia seguinte, normalmente, você já vai estar enxergando sem desconforto nenhum. Outro mito, que as pessoas também perguntam muito, é sobre lavar a cabeça. Pode lavar a cabeça depois da cirurgia de catarata? Pode. O que não pode é deixar a água cair dentro do olho. Quando você for lavar a sua cabeça, fecha o olho. É só não deixar a água cair dentro dele. Isso é o que é o passo mais importante. Outra curiosidade que eu costumo falar muito é sobre a alimentação no pós-operatório. Pode comer peixe? Pode comer camarão? Pode. Gente, a cirurgia de catarata nem sangra. O pessoal fala assim, ah, se comer remoso, vai atrapalhar a cicatrização, não se preocupa. A incisão é muito pequenininha. Você só não pode comer de passar mal. Ninguém quer fazer uma microcirurgia com uma incisão pequenininha, comer uma feijoada e vomitar no dia seguinte. Lembram que eu falei que a gente não pode fazer atividade física, que você tem que deitar de barriga para cima ou do lado do olho que não operou? Se você vomitar, se você passar mal, você vai aumentar a pressão e aí você pode também estar deslocando essa lente. Então, você pode comer de tudo, mas obviamente com moderação. E óculos escuros, Arthur? Eu preciso? É obrigado a usar? Faz parte do tratamento usar óculos escuros? Não. O óculos escuros, ele vem para te dar uma sensação de bem-estar. uma sensação de conforto. O que acontece? A catarata, como a gente já falou nos vídeos passados, ela é uma opacidade. Ela impede a passagem dos raios de luz. Imagina uma pessoa que ficou anos com catarata, anos com menos luz entrando no olho. E aí você faz um procedimento cirúrgico e de repente esses raios voltam a entrar. Você acha que isso não gera desconforto? Gera. E aí que os óculos escuros entram. Eles entram para te dar uma sensação de conforto. E de repente essa luz voltou a entrar. É igual mais ou menos você um dia de sol forte entrar dentro do túnel e ficar preso no engarrafamento. Quando você sai do túnel o sol não dá aquele desconforto? Aquela sensação ruim? Pois é. A catarata é a mesma coisa. Você opera, a luz volta a entrar e aquilo às vezes gera um desconforto. Então você bota óculos escuros para isso. Ah Arthur, mas eu não estou sentindo nada. Estou aliviado depois que eu operei. Eu estou vendo tudo melhor. As luzes estão mais vivas. O brilho, o contraste está bonito. Eu preciso ficar de óculos escuros? Não, não precisa. Aproveita. A visão está nova. Use o fluido dela. Ela está aí. A cirurgia foi feita para isso, para te ajudar, para ver você enxergar o mundo de uma forma melhor como você não via antes. Como a gente já viu, a catarata não é nenhum bicho de sete cabeças. A cirurgia é uma cirurgia bem segura. Não é isenta de risco como nenhum procedimento cirúrgico é isento de risco, mas são riscos que a gente já viu que são bem controlados, bem medidos. Então, se você está com algum desses sintomas, se você está com uma dificuldade para enxergar, procure um médico oftalmologista que ele vai saber dizer e diagnosticar se é a catarata ou se é alguma outra patologia ocular e vai poder te ajudar da melhor forma possível. Em relação a tudo que a gente viu aqui, eu espero ter te ajudado de alguma forma. Como a gente viu, a cirurgia de catarata não é um bicho de sete cabeças. Ela é uma cirurgia segura, com riscos super controlados. Se você conhece alguém que está com algum desses sintomas, se você conhece alguém que está com receio de operar, compartilhe esse vídeo. Se você está com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!